Abençoados, eleitos, igreja do Cristo ressuscitado, graça e paz a todos que estão assistindo este vídeo, estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, tivemos um pequeno contadema, mas resolvemos e conseguimos fazer a transmissão, gravar o vídeo, né? Glória a Deus, imprevisto não acontece, mas o Senhor dá o controle de tudo, amém? Queremos dar boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube, em breve estaremos fazendo a transmissão ao vivo também pelo YouTube, então os irmãos fiquem atentos em que em breve isso vai acontecer, já conseguimos um recurso para isso, amém? Estamos felizes em poder ter esse privilégio de poder falar mais da graça do Cristo ressuscitado que está sobre a igreja dele, sobre toda a igreja dele, sobre as nossas vidas, amém? Queremos deixar o nosso abraço a todos os nossos irmãos lá de Sarapuí, Rio de Janeiro, né? Nosso irmão Geraldo, esposa dele, a Janine, todos os irmãos, queremos dizer que nós estamos unidos num só espírito com vocês para juntos formarmos o corpo de Cristo, né? E anunciarmos o evangelho da graça do Cristo ressuscitado, amém? Então, para não perdermos mais tempo, vamos ao tema da nossa mensagem é Vocês estão mortos, vou dizer novamente, vocês estão mortos. A nossa referência está na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 3, aliás, não o verso 3, por enquanto, diz o seguinte, Por que morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus? Vamos fazer uma breve oração, confissão, Pai de amor, muito obrigado, porque podemos, neste momento, estar desfrutando do evangelho que tu deixou para nós, que é o evangelho de Cristo. E este evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Nós somos gratos ao Senhor, eu te peço, só me use neste momento para que a tua verdade, a verdade do teu evangelho seja propagada, seja anunciada através deste vídeo. Amém? Então, vamos mais uma vez, vocês estão mortos. Não é uma pergunta, mas é uma afirmação. Então, como nós já tínhamos lido, em Colossenses, capítulo 3, verso 3, Por que morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus? Vamos entender melhor esse contexto, vamos lá partir do verso 1, Colossenses, capítulo 3, no verso 1, nós vamos entender. Vamos ler até o verso 3, depois vamos entender melhor. Colossenses, capítulo 1, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz o seguinte, se pois, fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, Vou ler novamente, se vocês fostes, se vocês foram ressuscitados, juntamente com Cristo, Buscarem as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, o Evangelho de Cristo nos revela que nós fomos ressuscitados com Cristo. O que quer dizer isso? Nós não pertencemos mais à antiga aliança, que era o primeiro pacto, que era a lei de Moisés. Então, Paulo está dizendo que se nós ressuscitados com Cristo, nós estamos em graça. Por que a graça, ela começa, como eu sempre digo, como o Evangelho de Cristo nos revela, A graça dele começa depois do estar consumado. Tudo, 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 vezes tudo, antes do estar consumado, era o primeiro pacto, era a lei de Moisés. Por que? Cristo, ele veio para cumprir a lei. Não é verdade? Veio, ele cumpriu toda a lei de Moisés. Todos os seiscentos e três mandamentos impostos na lei de Moisés. E quando ele fala, está consumado, tudo se consome, tudo se cumpre. Aí nós vamos lá, na Epístola de Paulo aos Romanos, ele diz o seguinte, Romanos 4, 10. O fim da lei é o quê? É Cristo. Então, Cristo dá o fim da lei, lá que está consumado. Isso é, falamos disso toda hora, todos nós que já estamos com olhos combinados, entendemos essa verdade. Então, Paulo fala, se vocês foram ressuscitados com Cristo, vocês devem, a partir de agora, buscar as coisas que são do alto, que são do alto, de cima, onde Cristo está assentado à testa de Deus. Mas, pastor, e os ensinamentos de Jesus de Nazaré, como que fica? Abençoado. 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 O Jesus de Nazaré vem para cumprir a lei de Moisés. Todos os ensinamentos do Nazareno eram em torno da lei de Moisés. Portanto, se você, que é a igreja de Cristo, aplica os ensinamentos do Nazareno, você está sobre o primeiro pacto. Você está rejeitando a Cristo, você caiu na graça. Galatas 5.4. Então, nós pertencemos ao ressuscitado. Por quê? Nós que nascemos depois da cruz, já nascemos salvos, eleitos, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Não funciona mais o aceitar a Jesus? Como que nós vamos aceitar a Jesus, sendo que nós já nascemos com ele? O Nazareno mesmo disse nos dias de sua carne, não fós de vós que me escolheste. Então, nós não tínhamos a capacidade de escolher a Cristo, mas ele nos escolheu. Glória a Deus por isso. Ele te fez santo. Ele te fez puro. Por causa do sacrifício dele lá na cruz. Então, você não pertence ao Nazareno, que fique claro isso de uma vez ou de todas. Você que se diz que é a igreja de Cristo, você pertence ao ressuscitado. Então, Paulo está dizendo que nós, se pois, hoje, ressuscitados por Cristo. Se vocês, Paulo está entregando aos Colossenses, tiraram a lei do coração de vocês e colocaram e estabeleceram a graça, vocês foram ressuscitados por Cristo. Então, a partir de agora, como que fica? Vocês devem buscar as coisas do alto, de cima, onde Cristo está sentado à besta de Deus. Olha o próximo verso, verso 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas questões da terra. Olha, olhos iluminados. Mente de Cristo ativado. Ele não está falando aqui de coisas materiais. Ah, então eu não posso buscar o meu carro, adquirir o meu carro próprio, não é disso que Paulo está falando. Olha o contexto. Mente de Cristo ativada. Pensai nas coisas que estão de onde? De baixo? Que são da lei de Moisés, estabelecida no homem aqui na terra? Não. Pensai nas coisas que estão de cima. Porque é de cima que vem a graça de Cristo. É de cima que se manifestou o Espírito Santo de Deus no coração do homem, na mente do homem. Porque no antigo pacto, não tinha Espírito Santo manifestado no homem. Porque o homem estava sob pecado. Mas o Cordeiro que tira o pecado do mundo, tirou. Ele tirou de quem? Da igreja que ele tirou. Porque pecado, segundo o Evangelho da Graça, sabemos disso. Falamos em dois vídeos abaixo ali. Vocês podem procurar vivos ou mortos. Porque pecado, segundo a vida, é transgredir a lei. E sem lei, o pecado está morto. Tirou ou não tirou? O fim da lei é Cristo ou não é? Sim, então tirou. Então, Paulo está falando. Pensai nas coisas que estão de cima. E não nas coisas que estão da terra, da carne. Porque nós somos um Espírito que habitamos temporariamente numa carne. Nós não somos uma carne onde o Espírito habita. Paulo nos ensina, o Evangelho nos ensina. Porque nós somos um Espírito que nós somos um Espírito e habitamos uma carne. Olha o próximo verso, três. Por que vocês morreram? Qual o contexto de morte? Paulo está falando. Mais uma vez. Vocês morreram para além. Vocês morreram para o terreno. Agora vocês são Espírito alto. Vocês pertencem ao ressuscitado. Por que Paulo falou mais uma vez? Que devemos pensar nas coisas que são do alto. Porque o ressuscitado está lá no alto. E manifestado na nossa vida, pela graça de Cristo, através do Espírito Santo. Deu para compreender? Deu para compreender? Então Paulo fala. Por que vocês morreram? É o tema da nossa mensagem. Vocês estão mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Deu para compreender? Amém? A nossa vida está escondida em Cristo. Com Cristo em Deus. Porque somos a geração do novo pacto. Ninguém aí que está ouvindo esse vídeo. Está vendo esse vídeo. Nasceu antes de Jesus morrer. Alguém nasceu? Levanta a mão aqui. Vem, vem, vem. Todos nós nascemos após o estar consumado. Então já nascemos com a nossa vida escondida em Cristo. Já nascemos mortos. Porque a lei não tem mais valor. A lei não demora mais. Aceitem que dói menos. É difícil de entender porque Paulo fala que o Evangelho de Cristo nos revela que se vocês procuram ser justificados pela lei, vocês estão o quê? Afastados de Cristo. Estão sob maldição. Porque estão rejeitando o sacrifício de Cristo. E vivendo o antigo pacto que não condizem. Vamos lá para Gálatas. Depois nós vamos voltar aqui em Colossenses para finalizar. Gálatas 2. No verso 16 ao verso 21. Olha o que diz o Evangelho da graça do Cristo ressuscitado. Paulo dizendo a igreja de Galáxia. Sabendo contudo que o homem não é justificado. Por quê? Por quê? Como obras da lei. Por isso que não pertencemos mais as coisas de baixo. Pertencemos as coisas do alto. Então Paulo fala. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Mas sim pela fé em Cristo Jesus. Pelo quê? Pela fé. E essa fé como que funciona na graça? É a fé pura. Limpa. Sem obras da lei. Sem obras da carne. Subir no monte. Não existe mais. Pagar o preço. Jesus já pagou. Jejum não existe mais. Porque ele já jejuou com vocês. Porque Cristo cumpriu tudo que era para você cumprir. Acabou, meu irmão. Não existe mais. Então Paulo fala. Sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Mas sim pela fé em Cristo Jesus. Também temos Cristo em Cristo Jesus. Para sermos justificados pela fé em Cristo. Não pelas obras da lei. E não pelas obras da lei. Pois por obras da lei. Nenhuma carne será justificada. Glória a Deus por isso. Não adianta. Você que está num lugar que se diz que é uma igreja. Evangelica. Aonde se tem obras da lei. O que é obras da lei, pastor? Dízimo. O que mais? Bande e piscina. Batismo. O nosso batismo foi na cruz. Romano 6, 3. Ou não sabeis que todos vós que foram batizados em Cristo, foram batizados na sua morte. Ai, ai, ai. O ar não foi na piscina, não? Tudo antes do estar consumado era lei. E praticar obras da lei, ninguém consegue ser justificado. Jejuar obras da lei. É. Manifestado aonde? Porque para se cumprir a lei de Moisés, era o quê? Na carne. Era na carne. Para se cumprir, não tinha outro mesmo que se cumprir a lei de Moisés. Aí, vem o novo pacto, a graça, que ela é cumprida no Espírito. Olha o que diz o próximo verso de Zezé. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é coventura Cristo no início do pecado? Vou ler novamente. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, presta atenção no que Paulo está dizendo. Eu sendo justificado em Cristo, nós mesmos também achados pecadores, é coventura Cristo no início do pecado? Ai, não é. Existe pecado na graça? Se você que se diz que é um crente de Jesus, você se diz pecador, eu vou te fazer a mesma pergunta que o Paulo fala. É coventura Cristo ministro do pecado? Ai, essa doeu. Não, de modo nenhum. Por quê? O pecado acabou lá na cruz, porque o pecado era transgredir a lei de Moisés, Deus obedecer a lei de Moisés. Olha o que diz o próximo verso. Aí vem a bomba. Por que a bomba? No próximo verso vai vir a bomba. É, então, um pouco mais pra frente. Por quê? Se torno a... Presta atenção, pra depois vocês não virem dizer aí, que nós estamos pregando heresia. Presta atenção, porque se torno a edificar aquilo que não destruiu. Aquilo que o quê? Aquilo que destruiu. Que era o pecado, que era a lei de Moisés. Porque se torno a edificar aquilo que destruiu, constitui a mim mesmo um transgresso. E aí tem muitas transgressões por aí. Por quê? São brasileiros? Em primeiro lugar, não são judeus, são gentios. Estão se tornando, se auto se constituem transgressões, porque estão vivendo a lei de Moisés. Sendo que nenhum judeu lá, fora Jesus, nenhum judeu conseguiu cumprir toda a lei de Moisés. Todos os 603 mandamentos. Por quê? Por isso que eles eram transgressões, pecadores. porque não conseguiam cumprir a lei de Moisés. E tem muitos aí, muitos que se dizem igreja, que estão se autoconstituindo transgressões. Porque estão vivendo aquilo que não é para eles, viveram o nosso verso. pois eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ai, tem alguém vivo para Deus aí? Manifesta aí. se você se acha vivo para a lei, presta atenção que eu vou te perguntar aqui, esse versículo aqui. Se você fala que é vivo para Deus, você está praticando a lei de Moisés. Olha o que que Paulo fala. Pois eu, pela lei, eu morri para então, quer dizer que se você estiver vivo para a lei, você está morto para Deus. Porque não tem como agradar a Deus no novo pacto, se não for pela graça. porque a graça dele nos basta. A graça dele basta para toda a igreja dele. E a igreja dele não são templos de paredes com placas, instituições com pastores, precisamente não. A igreja de Cristo no novo pacto somos nós. No novo pacto ele não habita mais em paredes, ele habita na igreja dele. Então, Paulo fala, pois eu morri, pois pela lei, pois eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Por que para a lei? Porque Paulo era um judeu. Paulo nasceu judeu, era um bairro do cumpridor da lei de Moisés, estudioso, ele era um dos maiores lá na época dele, um fariseu, extremamente zeloso pela lei, e ele fala, pois eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para a lei. Então, como se pudesse? Aí, vem a poupa. Olha o que Paulo fala em Gala das Dores, no verso 20. Isso aqui é um clássico entre nós, não é verdade? É um clássico entre nós que estamos em graça. e o sistema enche a boca para dizer que eles estão crucificados como isso. Mas as obras deles são obras da lei, então não estão crucificados como isso. Já adianta, porque Paulo fala, eu já, no versículo anterior, ele fala que ele morreu para a lei, pronto, para viver, para estar vivo em Deus. Pronto. Olha o contexto. aí o Paulo vem e fala, já estou crucificado com Cristo. Olha a revelação. Ou seja, eu não pertenço mais a lei de Moisés, eu pertenço agora ao ressuscitado, a graça de Cristo, porque ela me basta. É isso que ele está falando. Já estou crucificado com Cristo e vivo, e vivo, não mais eu, porque no novo pacto não somos nós que vivemos mais, porque a nossa vida, como nós falamos, lá em Colossenses 3,3, está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Então, ele fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em... Olha a graça. eu fiz essa pergunta na minha última mensagem, no meu último vídeo, eu faço de novo, Cristo vivia nos discípulos, dentro deles, quando Jesus estava manifestado a carne? Não. Antes do estar consumado, Cristo habitou dentro de algum ser humano? Escolhido por ele? não. Porque eles estavam debaixo da lei de Moisés, e para que isso acontecesse, eles teriam de cumprir todas as 613,3, e costa por Moisés. Mas isso não concorreu com ninguém, por isso que Deus teve que enviar o seu filho para vir ao mundo e morrer em favor dos seus, que foi todo o povo judeu lá atrás. Então, Paulo fala, já estou nos ligado por Cristo, e vivo não mais, é mais Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me agou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. aí, eu faço pergunta para vocês, tem até a música aí, já estou especificado, vou me parar, mente iluminada, você que está ouvindo este áudio, ative Cristo na tua mente, vocês são a igreja do Deus vivo, vocês são a igreja que pertence à graça, a Cristo, não a Moisés, porque o salvador de vocês é Moisés, não é Cristo, não adianta cantar a questão do crucificado com Cristo, porque vocês estão na prática da lei de Moisés, então Moisés é o salvador de vocês e não Cristo, está claro? não, está extremamente claro, então Paulo fala que já estava crucificado com Cristo, porque ele não pertencia mais ao antigo pacto, o próximo verso, 21, não faça, olha, aí vem outra bomba de Paulo, entenda o contexto, não adianta pegar um versículo isolado e ler e ficar, olha, não, eu já estou crucificado com Cristo, então, de fato, você está crucificado com Cristo, tem que ler o contexto, o contexto aqui era tirando a lei e estabelecendo a graça, olha o que Paulo fala, não faço nulo a graça de Deus, e assim tem muitos que se dizem igreja que estão anulando a graça de Deus com as práticas da lei, não faço nulo a graça de Deus, porque se a justiça vem, olha a bomba, se a justiça, porque em graça nós estamos justificados, reconciliados, nada mais nos separa dele, então, Paulo fala, porque se a justiça vem em diante a lei, logo Cristo correu e vai e aí, estão vocês anulando o sacrifício de Cristo, vocês estão tirando o sacrifício de Cristo e estabelecendo a lei de Moisés, quando o contrário é o que Paulo está dizendo, eu não faço nulo a graça de Deus, porque se a justiça vem em diante a lei, logo o Cristo morreu e vai e vai. Quer mais claro do que isso? Não tem como. Agora, vamos voltar lá em Colossenses, no capítulo 3, vamos repartir o verso 5. como que funciona viver em graça agora, a partir de agora, já que não estamos debaixo da lei de Moisés, porque na graça não existe uma lei imposta para nós, que somos a igreja de Cristo, na graça é simplesmente viver Cristo em nós, que é a esperança da igreja, é viver que já estamos crucificados com Cristo, que já nascemos na verdade, porque eles já estavam crucificados com Cristo, Paulo entendeu isso, e nós já nascemos também, selados com o Espírito Santo de Deus, você já nasceu filho igreja, e vai morrer filho, porque vocês não são ovelhas mais, vocês são filhos e filhas do Deus Altíssimo, e como que funciona viver na graça? Aí Paulo dá umas orientações, que é a coisa mais lógica do mundo, vamos ver rapidamente para a gente prosseguir, exterminai pois as vossas inclinações carnais, quais que são elas? A prostituição, a impureza, a paixão, a vil consciência, a avareza, que é a ilagria, próspero, pelas quais coisas vem a graça de Deus sobre os filhos da desobediência, e é importante que digam que vocês não são filhos da desobediência, vocês são filhos de Deus, porque sobre os filhos de Deus se vem a desobediência, se vem a ira, a ira, e sobre os filhos de Deus vem o que? Vem a correção, porque Deus é um mau filho aqui em política, e Ele vai te corrigir se você começar a andar praticando as obras da carne, que não é pecado mais, mas desagrada a Deus, e vocês não podem viver pela carne, mas viver pelo Espírito principal, pelas quais coisas vem a raiva de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas, próximo, mas agora desbojai justamente tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, da vossa boca, percebe que o andar e viver em graça é diferente, não é porque você está em graça, não é porque não existe mais um pecado que te condene, que você vai viver aí a vida como um déficit, como diz o poeta por aí, não é dessa forma, tem, tem um viver santo, porque o Espírito de Deus abrindo em nós, que somos a igreja dele, e o nosso viver automaticamente é santo, porque o Espírito dele que é santo está em nós, então, não pode haver essas coisas, malecências, malísticas, palavras torpes, próximo, verso, não me darem aos outros, olha que coisa simples que Paulo está falando, Paulo não está falando, olha como que é o linguajar da graça, é o orientação, na lei era uma imposição, olha vocês não podem matar, vocês não podem mentir uns aos outros, porque senão vai acontecer isso, não, na graça é diferente, é uma orientação que o apóstolo dos gentios estava dando para a igreja de Cristo, então, me dá isso aos outros, coisa simples, se você é a igreja de Cristo e tem uma inscrição, você vai ficar mentindo nos outros, pois, que já vos desvistes do velho homem, com os seus feitos, porque o velho homem, aqui entenda uma coisa, o velho homem aqui, Paulo estava falando do antes, da graça, da lei, e do depois, da graça, que é propriamente, é propriamente a graça de Cristo, o antes e o depois, nós, que somos a igreja agora do presente século, nós já nascemos desfrido do velho homem, nós já nascemos santos, separados, nós já nascemos separados com o Espírito Santo, você é a igreja dele, o mérito querido, não é seu, ah, mas você tem que subir no monte, porque ali Deus vai ouvir a minha oração, mentira, ele está em você, ah, mas eu tenho que subir no monte, para que buscar a Deus, eu falei, uma das nossas mensagens, foi essa, buscar a Deus, como buscar alguém que já está dentro de mim, isso não tem lógica, não tem nexo, é impossível, o que falta para a igreja hoje, é simplesmente desfrutar da graça de Cristo, desfrutar dele manifesto dentro de nós, que somos a igreja dele, então, na unidade dos nossos hombros, próximo verso, 10, e vos vestis do novo, que se renova para o pleno conhecimento, olha que profunda, vocês se vestiram do novo, que Paulo está falando, vocês deixaram as vestes da lei, as vestes velhas, e agora vocês estão nas vestes novas, então, vocês se vestiram do novo, que se renova para o pleno conhecimento, hoje, nós estamos no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, nós estamos na mente de Cristo, este é o pleno conhecimento, é a mente dele liberada na nossa mente, isso se deu no dia que você deixou a lei e estabeleceu a graça da tua vida, não foi assim? Com todos nós, mente de Cristo ativado, olhos liberados, verso 11, onde não há grego, no novo parque, não existe grego, nem judeu, em circuncisão, nem incircuncisão, nem barro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, no novo parque, Cristo é tudo em todos, e quais são esses todos? Toda a igreja dele, porque ele não faz acepção de pessoas, a igreja dele está com Cristo, já nasceu com Cristo, vai morrer esse corpo com Cristo, e o Espírito retornar para ele, o corpo morre, volta ao pó, e o Espírito retorna ao seu Criador e Deus, é assim que funciona para a igreja dele, Cristo, agora os que não são, não, vieram de Deus, nós já pregamos sobre isso também, e não vão, automaticamente se não vieram de Deus, não tem parte com ele, próximo verso, 12, refletindo pois, como o que? Eleitos, a igreja de Cristo é eleita, o que quer dizer isso? Ele escolheu cada um de vocês, desde antes da fundação do mundo, porque a glória é toda dele, não é sua, ah, mas eu levantei minha mão e aceitei Jesus, não, ele te aceitou, ele te escolheu, desde antes de você nascer, desde antes de tudo acontecer, desde antes da fundação do mundo, revestimos os poros, como eleitos de Deus, isso é o viver da igreja, graças hoje, revestimos pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, da benediridade, humildade, massidão, longa unidade, olha os frutos do Espírito ativado na tua mente, igreja de Cristo, no novo pacto, nós estamos revestidos como eleitos de Deus, santos e amados por Ele, de coração compassivo, de feminilidade, de humildade, de mansidão, de longa unidade, próximo verso 13, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém te perdeja contra o outro, assim como o Senhor nos perdoou, assim fazia também, Paulo fala bem mais de poesias, é assim, este é o diferencial da igreja, do Cristo ressuscitado, é não viver mais na carne, é viver no Espírito, porque de fato nós não vivemos mais na carne, ainda que estamos manifestando carne, mas hoje no novo pacto, na graça do Evangelho de Cristo, nós entendemos que nós somos um Espírito, que habitamos uma carne, então quem que domina essa carne? O Espírito, não é o contrário, porque na lei, quem dominava quem, era a carne, na lei de Moisés, era a carne que dominava o cidadão, e na graça de Cristo, é o Espírito que domina a carne, por isso que Paulo está dando essas orientações para os versos, e sobretudo isso, repetimos do amor que é o vínculo da perfeição, próximo verso, precisamente discutir isso, né? E a paz de Cristo para a qual também fostes chamados, quem foi chamado? quem foi chamado? A igreja de Cristo, a glória é toda dele, e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sejam agradecidos, próximo verso, a palavra de Cristo, é importante que se diga de qual palavra Paulo estava falando aos colossenses, e nós já falamos sobre isso nas nossas mensagens abaixo, a palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda a sabedoria, e a palavra de Cristo é a graça de Cristo habitando em vocês, porque o evangelho de Cristo é graça, a palavra de Deus, o livro, a Bíblia, é composta de quantos livros? a Bíblia dos crentes, 66 livros, agora tudo que está escrito nela, se aplica a você igreja, não, é importante que você acredite, que você pertence ao ressuscitado, e o evangelho da graça do ressuscitado, está nas 14 versículos de Paulo, a palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda sabedoria, ensinai-vos e adiustai-vos uns aos outros, com salvos índios, cante-os espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações, próximo verso para finalizar, e tudo quando fizeres quer por palavras ou por obras, fazemos em nome do Senhor Jesus, dando por ele, graças a Deus o Pai, amém? Vocês estão mortos, mortos para que pastor? Mortos para a lei e vivos para Deus, coloca novamente só para nós finalizarmos o primeiro versículo Colossenses 3 3, é o primeiro da lista porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus a vossa vida está escondida na lei de Moisés não a vossa vida está escondida em Isaías em Malaquias 3 10 trazendo outro diz não a vossa vida está escondida em Miqueias em Deuteronômios em Levíticos em um pedateuco não em Mateus vai vai Mateus Marcos Lucas João Tartanã a vossa vida está escondida com Cristo e qual Cristo o ressuscitado que é a graça de Cristo manifesta dentro de você porque no novo pacto a graça de Cristo o Cristo habita dentro de vocês recebam essa verdade nessa palavra e vivam a graça abundantemente se estravazem na graça de Cristo é isso isso que é viver e tem o cotidiano do dia a dia que Paulo foi mostrando aqui que nós vemos então ficou claro ficou ficou então considere vocês mortos para a lei e vivos para Deus e vocês de igrejas de locais que se diz igreja porque é importante dizer que aquele local que se diz igreja não é igreja porque a igreja de Cristo são feitos de pessoas não mais parentes está difícil de entender pessoal receba essa verdade uma vida e viva a graça de Cristo considere-se mortos para a lei mortos para pagar o preço mortos para o sacrifício ai eu tenho que sacrificar mentira mortos para as obras da lei que eram manifestadas na carne mas vivos do Cristo ressuscitado glória a Deus até a próxima live no próximo domingo estaremos aqui novamente no horário normal amém um abraço a todos fiquem na graça e na paz do Cristo ressuscitado